E aí galera, bom dia já ou é boa noite ainda? Eu perdi a noção do tempo aí, cara. Eu aqui dentro do Excelsior Music Systems, sente o swing, cara. Sente o swing. Isso aqui é jazz, cara, é jazz. Não é forró, não é funk carioca. É sonoridade diferenciada, cara. Eu tô aqui com quatro teclados aqui e dois da Yamaha. PSR 520, legendário. E PSR 730, você é o mestre. Grande Maestro Jean Fernandes, entrando aí na live. O cara é saxofonista, tecladista, o cara é o mestre. Mano, essa live aqui é o seguinte, cara. Mano, eu tava testando esse teclado aqui e treinando com alguns ritmos, né? Vou abaixar um pouquinho aqui, cara. Tava treinando e testando alguns ritmos. Na hora que chegou nesse jazz aqui, eu pensei, não, eu quero improvisar com isso aqui, cara. Ó os grooves, ó a patera. Mano, isso aqui é demais, cara. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Aqueceu um pouco com a mão esquerda Cara, é demais, cara Se inscreva no canal Essa batalha é muito louca, cara Eu tenho que achar o número dos timbres aqui, mano Esse órgão aqui é da hora também, cara E aí E aí E aí E aí E aí Eu tô louco esse órgão, hein, cara O visor, cara, tá Tá quebrado, né, cara Acho que queimou Então pra selecionar os timbres aqui Mas é coisa besta, né, cara Coisa que dá pra arrumar É, 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 é cool o tempo, né E aí 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 Os timbres Esse trompete mudo aqui é legalzinho também, cara E aí E aí E aí E aí Nesse tipo de jazz aqui, cara, eu gosto de usar as percussões, cara. Deixa eu ver se consigo selecionar aqui. Eu acho que é mais característico. É praticamente isso daí. Muito bacana, cara. E, meu, falando em timbres, eu curti os pianos elétricos desse teclado aqui, hein, meu? Deixa eu voltar aqui. Zero. Zero um. Pera aí. Agora pra voltar aqui é mó trampo, cara. Isso. O pianão, né, cara? E o piano com strings, ó. Opa. Ah, não. Deixa eu tirar o ritmo aqui, ó. O strings, ó, de ataque. De ataque não, né? Meio que fica escondido, né? Fazendo uma cama. Muito bacana. Esse é o grande piano, né? O piano zero um. Tem o bright. Bright piano. E com dual voice, ele dá um... Dá um timbre junto aí também, que é um... Um pé de strings. Muito bacana, cara. Ronky-tonky. Os pianos pra músicas lentas, né, meu? Ó, é quase um... Quase um Roland. Bacana, cara. Um somzinho legal, meu. Dá pra usar em músicas lentas. Casamento, né, ó. 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 Uns rook 7 aí da vida. Esse piano aqui, ó. Eu não lembro... Aqui nesse PSR-730, o nome desse timbre aqui é Galaxy Piano. Mas eu lembro que no PSR-640 que eu tive, eles mudaram o nome pra Polaris. Polaris Piano. Electric Piano, né? Muito bacana aqui. Com dual voice, aqui é o timbre puro, né? Aí você põe o dual voice, ele mistura com o piano holdes. Bacana também. Vamos ver o outro timbre. Esse timbre aqui é o Super DX Piano. Bacana, cara. Esse aqui é clássico, né, meu? O DX. Dual voice. Um stringzinho aí de fundo. Muito bacana, cara. Esse aqui é um piano funk. Funk EP. E aí, cara. Muito bacana, cara. Moderne EP. Deixa eu ver o timbre desse aqui. A mistura de vozes, né, cara? Puta, esse aqui é meu preferido, cara. Dual voice, ele tem um piano com strings, mas, cara, sinceramente, eu comprei esse teclado aqui só por causa desse piano elétrico, cara. Não tem muitos recursos, né? Então, qual que é o forte desse teclado aqui? Os timbres. Ele tem um grave reforçado. Um outro recurso também, que o PSR 630 não tem. O 630, ele tem só o pit band. Esse aqui tem a modulação junto, cara. Olha, ele dá um trêmulo. Dá um realce. Então, os teclados da Yamaha, no geral, eu não sei hoje em dia, né, meu? Mas, pelo menos dos anos 90, era assim. PSR 620. Era o sucessor do 520. O 520, ele tinha só cartucho. Aí, o 620 tinha cartucho e disquete. Então, eles iam implementando algumas coisas. Nem sempre a programação mudava, assim. Não mudava muita coisa no quesito timbres, né? Então, por exemplo, no 730, no PSR 730, já não tem o cartucho. Ele tem o disquete, né? O legendário disquete. No 620, ele tem o cartucho. Não sei se dá pra ver aí. Tá escuro. A entrada de cartucho. E o disquete. Esse aqui é o 520. Vou desligar ele já. Porque meio que eu não ia nem fazer essa live, cara. Eu comecei a lembrar dos timbres aqui. Eu achei bacana. Falei, meu, vou gravar isso aqui. Então, o 730, o PSR 730, ele tem esses recursos aí a mais. Eu tive o PSR 640. Ele já tinha o visor duplo. Era um teclado também muito bacana. E depois lançaram o sucessor do 640, que foi o PSR 740. Qual era o diferencial? O PSR 740, ele vinha com um microfone. Uma entrada de microfone. Então, meio que... O que aconteceu, né, meu? Uma revolução que eu acho que ninguém esperava. Essas empresas, empresas aí japonesas, né? Que até então lançavam teclados com aqueles timbres, né, meu? Místicos, coisa do Japão, eles começaram a focar, incrivelmente, cara, em ritmos brasileiros. A Korg, que só fabricava Workstation, ela começou a fabricar a linha de teclados Korg PA, que eram teclados arranjadores. A Korg não tinha teclados arranjadores até então. Só as marcas aí. Eu acho que praticamente a Yamaha. Yamaha tinha teclado arranjador e a Roland também. A Korg, ela focava mais em teclados Workstation, sintetizadores. Incrivelmente, cara. Teve uma aula aí de música que eu falei que tirava o chapéu pro Frank Aguiar. E realmente eu reforço isso. Porque o estilo, né, que ele fez ali do forró com o teclado, chamou a atenção das empresas lá fora. E, consequentemente, as empresas venderam mais teclados, né? Então, aqui no Brasil mesmo, você pode comprar alguns teclados hoje em dia com ritmo forró. Você coloca lá ritmos latinos e aparece o forró. Esse mérito aí é do Frank Aguiar. Porque até então, os teclados anteriores, você colocava nos ritmos e tinha lá categoria latina. Aparecia o quê? Reggae, tchá-tchá-tchá, mambo. Hoje em dia, aparece já nesses teclados, nos ritmos, o forró. É mérito do Frank Aguiar, que fez a Korg, que até então fabricava teclado só pra rock e outros estilos aí. E aí, ele chamou a atenção da Korg pra lançar esses estilos aí de forró. E a Yamaha também entrou nesse esquema, né? Eu me lembro de um teclado, no finalzinho já dos anos 90, pros anos 2000, é o PSR B20. Quem quiser pesquisar, que é o teclado da Yamaha com ritmos brasileiros. Então, o que que acontece? O forró, por isso que tem muito tecladista que fala que o ouro tá no forró. E realmente, principalmente aí nos anos 90 pra 2000, o forró, ele abriu as portas, né? Pra muitos músicos, hein? Ó, o grande mestre Max entrando aí na live. Ô, mestre, se tivesse entrado um pouquinho antes aí, tava rolando um jazz aqui profético, hein, meu? Então, eu tô falando aqui das marcas que começaram a fabricar estilos, né, de forró. Tava comentando aqui que esse mérito, eu tinha comentado numa aula, inclusive no YouTube, que é um mérito do Frank Aguiar e realmente ele motivou essas empresas aí, a Korg e a Yamaha a fabricar o ritmo de forró, né? Porque o que que acontece? O forró, meu, há muitos anos, antes deles realizarem essas mudanças aí, o que que acontece? O forró era aquela coisa, sanfona, percussão, não tinha nos teclados. Embora o hit, ou desculpa, o timbre, acordeão, sempre teve nos teclados. Mas não era um acordeão, assim, voltado ao forró. Eu não vou tocar forró porque eu não tenho ritmo aqui, né, nesse teclado. Mas, por exemplo, ó, eu não sei se esse modelo aqui, o PSR 730, ele já tem aqueles acordeões de forró. Ó, deixa eu colocar aqui no voice e colocar o número 055. Agora, peraí. 055. Deixa eu resientar aqui. 055. Ó. Mas você vê que é um acordeão que eles fabricavam que era meio daqueles tangos, né, italianos. Vamos ver outro. Ó, não é um acordeão. Você vê que não é um acordeão de forró. Ó, vamos ver se tem aqui, ó. Realmente nesse teclado aqui parece que já não tem, ó. Já foi pra guitarra. Por quê? Esse teclado, ele foi fabricado em, acho que foi em 97. Então, não tinha muito essa comercialização. Né? E eu achei, assim, um negócio totalmente diferente, né? Na época eu tocava rock e tal. Eu falei, meu, como pode, né, meu? Os caras lançaram um teclado pra tocar forró e tal, com um arranjador. Mas, hoje eu penso diferente. Hoje eu tiro o chapéu pra esses músicos, principalmente aí pro Frank Aguiar, que através da música dele, do forró... Bixi, Luiz Gonzaga, meu Deus. Você fala pra eu tocar... Ô, mestre, você fala pra eu tocar em Luiz Gonzaga aí, eu tô enferrujado, mano. Vamos ver. Vamos ver se teria algum ritmo aqui pra eu tentar, né? Não vou garantir que eu tô enferrujado pra caramba, mas vamos ver um ritmo aqui. Vamos ver se eu consigo tocar alguma coisa aqui. Vamos ver. Esse ritmo aqui tá bem moderno, né, meu? Tem que ser um negócio mais... Vamos ver, ritmos latinos. Bem lembrado, hein, meu? É bom que eu pesquiso aqui se tem alguns ritmos latinos aqui. Vamos ver. Aqui é brasileiro, mas é mais pagode, né, samba. Vamos ver. Eu vou tentar tocar o Luiz Gonzaga, hein. Asa branca é Luiz Gonzaga, né? Aqui já não. Os ritmos aqui acelerados, mano. Tô louco, mano. Sem ritmo, mano. Essa música aí da Asa Branca, eu gravei uma aula com ela. É uma música muito bonita, meu. E ela tem uma harmonia bacana. E ela... Engraçado, né, meu? Tem umas músicas que são obras-primas, né? Realmente, a música Asa Branca, ela tem uma letra, assim, forte, né? A minha melodia também é bacana. E realmente, ela fica muito bonita sendo tocada num acordeon mesmo, né? Com aqueles botões, os baixos, né? O teclado... É interessante comentar aqui sobre alguns timbres que o teclado faz e outros timbres que ele deixa a desejar. Por exemplo, até mesmo o piano, cara. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui o timbre, ó. Por exemplo, eu tenho um timbre de piano aqui, né? Só que o que que acontece? Se você analisar um piano de cauda ou um piano de armário, ele segue vários critérios, cara. A tecla dele é diferente, a ressonância é diferente. Então, o teclado, até os mais avançados eu observo. Eles têm aquela tecnologia de gravar realmente o som do piano com o microfone e sintetizar pra ser executado no teclado. Fica bacana, mas particularmente de longe eu consigo reconhecer se é realmente de um piano mesmo acústico ou se é sintetizado de um teclado. Por exemplo, você ouvindo de longe, ó, você vai reconhecer que é um timbre de piano, mas não é aquele piano encorpado como de um piano de cauda, um piano, assim, de armário, né? Sanfona, nossa, que barato, hein, meu? Top, hein? Tinha a sanfona mesmo. O meu avô, ele teve uma sanfona também. E era bacana porque, cara, na boa, sanfona, né, meu? O acordeon, enfim, é um instrumento complicadíssimo, cara. Tem um colega que ele tem, eu falei, meu, deixa eu tentar fazer alguma coisa. Eu sei que só ficou saindo o ar do bagulho. Eu apertando a tecla, não saiu o som porque você tem que ter uma dinâmica de abraçar ali o instrumento, apertar e fazer as teclas, não é? Então, alguns instrumentos no teclado, eles não ficam 100%, assim, de você simular, no caso, né? Por exemplo, deixa eu ver se eu tenho timbre aqui de... Cara, tem algum botão aqui quebrado, hein, meu? Não tô conseguindo mudar o timbre. Não sei se eu tô apertando o botão certo também. 1, 5, 4. Ah, não, é o... Eu tô no ritmo aqui. Ah, agora eu consegui. Tava apertando a categoria errada aqui. Por exemplo, saxofone no teclado. Tô fazendo aqui uma escala natural de dó maior, né? O que acontece? Eles inventam, em alguns teclados, esse recurso de duas vozes ao mesmo tempo. Fica legal. Só que em alguns timbres, fica assim, eu acho que é um tanto viajado. Por exemplo, ó, o sax, o som do sax puro aqui, né? De longe você ouve, você fala, puta, é um saxofone, mas é um saxofone de teclado. Aí, pra variar, a empresa que fabrica o timbre, ela coloca ainda mais, ó, cordas... Cordas junto com o sax. Então, não combina muito. Isso aqui é um sax alto, né? Você vê que é de teclado. Então, tem alguns sons que o teclado, o sintetizador, ele não simula bem. Eu tô colocando aqui todos os sons de saxofone. Barítono. Então, assim, você vê que não é 100%, né? Alguns timbres não são legais, assim, no teclado, né? Por exemplo, algumas guitarras também. Vamos ver... Essa daqui, ela fica bacana pra fazer uma base. É, ó. Ela pura, né? Vamos ver outra guitarra aqui. Alguns timbres aqui são bacana, que eu tô... Eu não tô usando as duas mãos, senão eu ia fazer alguns improvisos, né? Ah, um outro timbre que eu achei muito bacana, mano. Nesse teclado aqui, é a categoria de cordas. Cara, muito top. E tem até uma música que tocava nas rádios, nos anos 90, que era o... Los Três Vampiros, Lapachanga. Eu lembro que tinha essa introdução aqui, ó. Praticamente o... O mesmo timbre, cara. Cordas, eu acho bacana no teclado. Fica legal. Até mais orquestrado. Então, assim, é um teclado semiprofissional. Esse teclado aqui da Yamaha. E eu gosto muito, cara, dos timbres da Yamaha. Eles são timbres bem característicos. E qual a diferença, né, meu? Os teclados semiprofissionais, que são os teclados arranjadores, eles vêm com alto-falante. Já os teclados profissionais ou controladores, igual esse aqui que eu usei muito, são teclados que já estão aposentados, né, meu? Eles não têm alto-falante. É aquele recurso de você conectar em um aparelho externo. Praticamente esse mini teclado aqui, ó. Ele não tem alto-falante. E ele também não tem timbre, porque ele é controlador. Eu preciso fazer um review uma hora no YouTube, referente a essas funcionalidades aí dos teclados. E o piano digital que eu uso aí pra tocar coisas mais, assim, complexas, né? Uma partitura de piano e tal. Então, meu, é muito bacana esse teclado aqui, cara. Muito bacana. Pra efeitos de sintetizador, ele deixa a desejar... Por quê? É... O teclado sintetizador, ele depende de alguns recursos que esse tipo de teclado não tem. É que os meus outros teclados ali, tem um sintetizador que ele tá desligado e eu tô sem caixa pra ligar que eu tô usando no contrabaixo ali. Mas, deixa eu ler aqui, o quê? A Yamaha tem teclado profissional... Tem, boa pergunta, mestre. Tem. A Yamaha, se você pesquisar, ela tem a linha de teclados SI, que é uma linha focada ali no sintetizador. Tem o Yamaha CP, que são pianos digitais. É linha profissional. E tem um sintetizador da Yamaha, que é uma linha profissional também. É a linha Motif. Se você pesquisar e colocar aí Yamaha Motif, aparece um sintetizador da linha profética da Yamaha. E teclados também, que é o SYG, se eu não me engano, é SIG. É um teclado aí que ele tem... Ah não, desculpa. É o Yamaha Tairos. Que eu vou digitar aqui. Mano, esse teclado ele é tão embaçado, que os alto-falantes dele, ele vem com caixinhas separadas. Eu vou digitar aí que, mano, é da hora. Ó, Yamaha. Esse aqui é o Tairos. Tem o Yamaha, quer ver? Yamaha Motif. Vou colocar aqui Motif. Então, assim, são as linhas Blaster, né, meu, da Yamaha. O que eu acho bacana, eu tiro o chapéu realmente aí pra Yamaha, é o seguinte. Ela é uma marca totalmente versátil, né, cara? Você vê, é a mesma empresa. E fabrica moto, fabrica jet ski, sabe? Eu não sei se tem carro Yamaha, né? Nunca vi. Mas deve ter alguma coisa aí nesse sentido. E a história da Yamaha, ela é uma história, assim, muito interessante. Eu achei muito bonita. O que que acontece? O Yamaha, né, ele era conhecido no Japão. Era um senhor. Ele tinha lá o primeiro nome que eu não me recordo. Mas ele era conhecido ali no bairro, no vilarejo, como Senhor Yamaha. Qual que era? Porque ele tinha uma característica, né? A função dele era interessante ali naquela comunidade. Ele afinava órgãos. Órgãos, assim, né? Órgãos, instrumentos de teclas. Tanto é que, depois de alguns anos, no finalzinho ali dos anos 90, o símbolo da Yamaha foi acrescentado com, tipo, umas chaves. Os negócios... Aquilo ali são os diapasões, que eram exatamente as peças que o senhor Yamaha usava no Japão pra afinar alguns órgãos ali, né? Então, praticamente, ele era o quê? Ele era um assistente técnico. Nem se fala que ele era músico, né? Mas, provavelmente, ele tinha ali alguma... Pelo menos uma noção pra afinar os instrumentos, enfim. Você vê? Eu não sei se aparece aí. Você vê que tá aqui, ó. Yamaha. Né? Mas só as letras. Se você pesquisar alguns modelos... Espera aí. Eu acho que... Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa... Eu tenho mais outro instrumento da Yamaha aqui, cara. Deixa eu ver se eu tenho. Ah, lembrei. Aqui, ó. Exatamente, ó. Eu tenho também uma flauta da Yamaha. Embora eu não seja flautista. Mas eu cheguei onde eu queria nessa história aí da Yamaha. Você vê que tá aqui. Yamaha. E esse símbolozinho, né? Eu falei, caramba, meu. Esse símbolo é o quê? Alguma tradição japonesa? Não é. São... É um conjunto de diapasões. Você vê, ó. São vários. É a característica aí do senhor Yamaha. Porque ele ficou conhecido como um senhor que afinava os órgãos ali, né? Órgãos desafinados, instrumentos ali desafinados. Ele fazia esse trabalho. E depois de muitos anos, ele fundou a própria empresa. Só que no lugar de apenas afinar os instrumentos, ele começou também ali a fabricar, né? E é um negócio aí centenário, né, meu? A Yamaha, ela é antiguíssima. Bacana a história, né, meu? De cada empresa. A Yamaha, ela é uma empresa, né, japonesa. A Korg também é japonesa. A Roland, ela é americana. Eu tenho outro teclado da Roland aqui. E a Cassio também é japonesa. Uma história bacana. O que que acontece? A linha Cassio de teclados, ela se aperfeiçoou também aí nos anos 2000 já, né? Deixa eu ver aqui, mestre. A Honda tem a ver com essa história? Se eram... Provavelmente eles tinham algum vínculo, viu? Eu não sei se tem alguma coisa comprovada pelo que eu pesquisei. Mas com certeza, eu acho que é inclusive a mesma época. O senhor Honda, né? A gente sabe que o nome dessas empresas eram o sobrenome aí dos fundadores. Acredito que o senhor Honda, né, ele teve sim algum contato com a Yamaha. Eu também vou pesquisar a respeito porque é muito bacana. Inclusive, pegando esse seu gancho, mestre, ele... Olha, eu não sabia disso. Ele tentou com alguns instrumentos. Então, provavelmente teria aí um instrumento da marca Honda também, né? É uma possibilidade. Por quê? O que que acontece? A Suzuki, que era especialista em motos, aí também ela fez, né? Alguns teclados... Existem teclados Suzuki. E falando aí sobre essas empresas japonesas que são o forte em teclados, né? Você pode ver que a maioria das empresas de instrumento, elas são japonesas. Yamaha, Cassio, Korg. Eu abri esse teclado aqui, quando eu fui fazer reparos, esse Korg aqui é um teclado... É um sintetizador Korg modelo 01 barra W. Ele foi... É 01 barra W. Ele foi sucessor de um sintetizador chamado Korg M1. Vou digitar esse modelo aí. Ele foi lançado em 91, sendo sucessor do Korg M1. Ó, 01... Tô digitando aqui, barra W. É esse sintetizador que eu tenho. E você vê como são as coisas. Diz a lenda que esse 01 barra W foi um erro de grafismo da Korg. Porque o anterior era esse aqui, ó. Korg M1. Diz a lenda que quando eles foram fabricar esse 01 barra W aí, diz que foi um negócio meio que ao contrário. Que eles iam colocar uma complementação. Acabou saindo aí esse teclado. Eles acabaram lançando esse teclado Korg 01 barra W. Olha que é um teclado... Deixa eu sentar aqui. Que é um teclado também bacana. Não é? E eu abri esse teclado aqui, esse sintetizador da Korg. Tá até empoeirado aqui que eu aposentei ele, né? E eu descobri algumas peças da Yamaha. Então, como você falou, provavelmente esses empresários aí, eles tiveram algum vínculo, né? Talvez até tenham trabalhado juntos. Porque o que que acontece? Em meados aí dos anos 2000, o que que acontece? A Roland demitiu alguns funcionários. O que que eles fizeram? Eles se uniram a Cássio. E fabricaram a linha profissional da Cássio. A Cássio, ela teve uma linha profissional de teclados lá nos anos 80. Que, se eu não me engano, é o sintetizador MZ. Cássio MZ. Eu vou digitar aqui. Pelo que eu me lembro, foi uma linha dos anos 80 aí, que foi uma linha profissional. E a maioria dos teclados da Cássio eram de linha, assim, de iniciantes, né? Então, a Roland demitiu alguns funcionários, eles se uniram a Cássio e fizeram uma reunião e decidiram o quê? Meu, vamos começar a fabricar teclado profissional também? Meio que com o pé atrás, né? Porque já tinha aquela fama. Poxa, teclado Cássio é teclado pra iniciante e tal. E tinha até uma queimada de filme, que era o quê? Você olhar atrás do teclado e tinha lá, marca Cássio. Quem olhava falava, putz, não é profissional e tal. Então, os caras foram tão estratégicos que eles tiraram o Cássio e colocaram no lugar do Cássio a linha de piano Cássio Privia. Vou digitar aqui, ó, Cássio Privia. Foi praticamente as primeiras linhas profissionais da Cássio. E atrás do teclado, no fundo ali, não estava escrito Cássio, estava escrito Privia. Então, quem olhava falava, meu, que marca é essa e tal. E não era Cássio. Então, eu tenho esse piano digital aqui da linha profissional da Cássio. Um piano muito interessante. A diferença, né? O teclado, no fundo dele, você vê que a tecla é meio cortada pela metade. A linha de piano digital, não. Ela já tem a tecla ali realmente. O peso. Você observa o peso da tecla. É uma tecla que simula um piano. E outras marcas aí tiveram tudo para fazer sucesso aí na música, mas acabaram indo para outros segmentos. Tinha uma marca também japonesa, eu não sei se era coreana. Era a marca Minami. Vou digitar aqui, teclado Minami. Foi uma marca também que eu usei muito aí nos anos 90 e tinha uns timbres legais. Então, a Yamaha também tem essa linha profissional aí de teclados e sempre está no mercado, né, meu? Ah, sim, esse detalhe das teclas aí foi o que me fez mudar de opção a nível de tocar. Porque realmente isso daí eu senti essa diferença. Com o tempo, lá no finalzinho dos anos 90, início dos anos 2000, eu me senti incomodado de ficar tocando nessas teclas, assim, desses teclados. Por quê? Minha mão cresceu e tal. Eu falei, meu, eu preciso de uma tecla mais profissional. Então, eu fui para a linha do piano digital. Eu abandonei o teclado por muitos anos. Fiquei só nos pianos digitais. Por quê? Por causa do tamanho das teclas, que com o passar do tempo elas se tornaram pequenas para mim, né? Embora eu tenha um mini controlador aqui, que é tecla praticamente infantil, né, meu? Mas esse teclado aqui eu uso para gravar alguns instrumentos com outros equipamentos, né, meu? Praticamente ele é conhecido como um teclado escravo, né? Ele depende de outros dispositivos para fazer um som, né? Então, essa linha profissional aí de teclados, ela é bacana. Por quê? Eu comecei a estudar piano, né, meu, uns métodos aí de piano. Gosto de estudar obras clássicas, né, meu, Bach. Mozart, Beethoven eu ouço assim, mas para estudar mesmo eu gosto do Bach. Por quê? Ele tem uma individualidade em cada mão, né? Nos dedos, enfim. Eu acho mais técnico, né, entre outros compositores. Então, praticamente dos anos 2000, né, nesses vinte e poucos anos aí, eu comecei a tocar em 93, 1993, eu tinha 10 anos de idade. Aí, né, meu, fui correndo atrás para me aperfeiçoar em muitas coisas, enfim. E música é um estudo constante, né? Então, dos anos 2000 e pouco aí, eu praticamente fui para o piano digital, né? E existem linhas de pianos digitais que também tem sintetizador. É a linha do Roland RD. Eu vou digitar aqui, ó. Roland. A linha RD. Eu não sei se é RD 8000. Eu vou digitar aqui 6000. É uma linha top, hein, cara? São pianos digitais com sintetizador, enfim. Então, percebe que o mundo, assim, dos teclados, ele é bem complexo, cara? É por isso que eu falo nas minhas aulas. Depende muito do tipo de músico. O cara, ele toca um estilo musical, então ele pode ter um determinado teclado para tocar aquele estilo musical. Não adianta o cara comprar um teclado aí que seja sintetizador, sendo que o cara quer tocar um forró, né? Então, ele precisa de um teclado arranjador. É outra coisa que no meu curso de teclado também eu dou esse norte para a pessoa. Por exemplo, ó, o tecladista que ele quer acompanhar um vocal, né? Piano e voz, principalmente música gospel. Ele precisa ter um teclado arranjador, um sintetizador? Não, ele pode comprar um piano digital. Ele vai ser muito mais feliz ali por um tempo. Depois ele compra outros teclados. Então, o negócio é esse aí. Em breve, eu vou estar gravando a aula aí que eu praticamente fui contratado para fazer. Eu não ia fazer não, mas pagando bem que mal tem, né? Como diz essa frase aí. É o tutorial aí da Barbie Girl. Eu acredito que no YouTube aí o pessoal vai querer ver bastante. É uma música antiga que ressuscitaram, né? Por causa do filme aí que eu nem assisti também. Esse filme eu não vou assistir, não. O Batman no Flash eu assisti no cinema. Eu fiz questão de ir no cinema. Fazia tempo que eu não ia no cinema. Mas eu falei, mano, lançaram o filme do Flash com o Batman lá de 1989. Essa eu não vou perder. Eu fui, cara. Estava de férias, né? Fui e assisti. Muito bacana. Então, tem esse tutorial. Amanhã tem a estreia da aula 40. Esqueci o horário que vai ser transmitido aí, mas eu sei que é amanhã. Acho que é 15 horas. Enfim, no canal, o link está na bio aí. Vai ter lá a notificação dessa aula amanhã. Beleza? Então, a gente se vê na próxima. Vou ver o quê? Vou ver aonde foi para um aparelho antigo. Ah, bacana. Manda sim, mestre. Manda sim, Max. Putz, muito louco, cara. Eu curto, hein? Mano, esses dias eu estava com a TV de tubo da marca Filco Ford. Puts, meu tio viu e falou, meu, essa TV aí. Eu falei, não, leva então. Eu curto, hein, meu. Curto coisa das antigas, hein. Eu curto. Ah, o meu som de retorno aqui, que eu uso nas gravações aqui, é um som aiva do antigo. Os alto-falantes dele. É um som aiva. Eu uso aí porque o tempo passou, eu falei, meu, não vou trocar esse som não. Está funcionando, não queimou. Quando queimar, eu compro a caixinha USB. Ô, mestre, você lembra que marca que é esse teclado aí? Será que é órgão? Órgão também, mano, tem um órgão. Olha, você me fez lembrar. Vou digitar aqui. Órgão. Dessa marca aqui, ó. Wersi. Eu não manjo de órgão, não, cara. Mas, mano, eu vi no YouTube. Esse modelo desse órgão aqui, você é louco, cara. Órgão Wersi. Na hora que você tiver um tempo pra você colocar no YouTube, aí você vai ver o bagulho. Mano, são quase 10 andares de tecla, meu. Você é louco, mano. Eu achei bacana, hein. Mano, um órgão desse aí não dá nem pra transportar, cara. Tem que deixar num lugar aí fixo. Então, fechou? Próxima live aí, algumas novidades de teclado, música. Vou estar sempre postando alguma coisa aí nos stories. No YouTube. E é isso aí. É nóis. Você é o mestre. Até a próxima. Abraço.